Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para esse mundo? Fala aí para o pessoal. Eu queria dizer para você que você tem um lugar no corpo de Cristo. Você tem um lugar, seja quem você for, qual a sua classe social, qual a sua escolaridade, os seus dons, os seus talentos. Todo mundo tem um lugar no reino de Deus. E Jesus fala assim, Venha e beba de graça da água da vida. E coma de graça. Tudo que Deus dá é de graça. E todos nós temos acesso a esse reino. O que eu quero te encorajar é encontrar qual é o teu lugar aqui nesse mundo. Qual é o teu papel? O que você pode fazer para revelar a Deus aqui? E estudando, lendo a Bíblia, buscando entender o que Deus te chamou para fazer. Qual é o teu dom? Qual é o teu espaço? E tem um espaço para todos. Então eu tenho certeza que é possível você encontrar um lugar para servir ao próximo, para servir a Deus e para fazer a diferença no mundo. É isso que eu desejo para a tua vida. São para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.